Agora olha só, quero a sua atenção aí em casa. Novidade, hein? A justiça determinou a reconstituição do atropelamento que matou uma mulher. Olha só nas imagens aí. Deixou outra ferida em uma distribuidora de bebidas no Jardim Pompeia, em Goiânia, ali perto do São Judas Tadeu. A influenciadora digital que jogou o carro contra as duas vítimas, ela continua presa e tem novidades desse caso. A família cobra por justiça. Na reportagem especial no Cidade Alerta. A Bárbara e a Camila se relacionavam há oito anos. A três decidiram morar juntas. Camila tinha filhos de outros relacionamentos. A Bárbara cuidava com muito amor e carinho, como mostra esse registro pessoal. Entra aí! Para a Daniele só restaram as lembranças da irmã caçula e a dor da saudade. Tem dois meses de tristeza, tem dois meses de choro. Tem dois meses sem acreditar que isso aconteceu. Na data do crime, 21 de abril, era noite. As vítimas, Bárbara e Camila, tinham saído de um barzinho com um casal de amigos e vieram numa distribuidora de bebidas aqui entre o setor São Judas Tadeu e o Jardim Pompeia. Elas iriam comprar um baralho e seguir para casa, para terminar ali a noite com os amigos. As duas moravam aqui no setor Itatiaia, algumas quadras de distância do local onde tudo aconteceu. Também estava a suposta autora do assassinato e também da tentativa de homicídio. A influencer Murielle, que inclusive morava em Nerópolis. Eu digo morava porque nesse momento a estadia dela é na cadeia. E aí nós voltamos ao local do crime, mais de dois meses depois, porque a justiça pediu com urgência uma reconstituição simulada dos fatos. Portanto, uma equipe pericial designada pelo Tribunal de Justiça virá até este local para tentar refazer os passos das pessoas envolvidas neste episódio quando tudo aconteceu. Pelo que se sabe, as meninas estavam na distribuidora e a Murielle também estava. Lá, pelo que se tem de depoimentos, de testemunhas e também de vídeos, a Murielle estava muito alterada, mexendo com todo mundo, no geral com os rapazes que estavam na distribuidora. Nisso, uma amiga que estava com as meninas teria tirado uma satisfação com ela. E ali teria começado a briga. A Bárbara e a Camila estavam do outro lado da rua, do lado de cá. Nisso, a Camila teria ido até a Murielle. A Murielle teria, por duas vezes, a empurrado, no sentido de a agredir. Foi aí que a Camila teria pegado o copo de cerveja que ela estava na mão e jogado o líquido na Murielle. Isso teria feito com que ela ficasse tomada pela ira. Foi quando ela pegou o carro que ela estava, completamente embriagada e talvez até sob efeito de outras drogas, porque no vídeo que ela fala, dá para ver que ela está bastante alterada. Ela pega esse veículo e atropela, primeiramente, a Camila, que ficou viva para contar a história. A Bárbara só é atropelada depois. Pelo que se tem de investigação até agora, a Murielle poderia ter desistido de atropelar a Bárbara e, seguido com o carro, sentido rodovia para ir para a Nerópolis. Mas não. Ela dá marcha ré, faz uma manobra e, com muita velocidade, ela joga o carro contra a extra pilastra. E aqui, ela acerta a Bárbara, que morre no local. O carro ainda destrói parte de um estabelecimento que fica nesta região. Na terça, a Justiça promoveu uma audiência onde foram ouvidas testemunhas, familiares e amigos das vítimas e também da suposta autora, além de Camila, a vítima sobrevivente, e também Murielle, a acusada. A vítima sobrevivente não conseguiu ficar no mesmo local que a suposta autora dos crimes. A família agora aguarda a Justiça. Ela prosseguiu com o ato impensado de tirar a vida da minha filha e causar tanto transtorno na minha família e tanto na família dela. Precisamos que isso seja feito à Justiça, só no nome da Justiça. Dê um destino a essa moça para que ela não volte para a sociedade, para que não faça com outras famílias o que fez com a nossa. Eu espero Justiça, que tudo seja pontuado conforme tem que ser, tudo seja mostrado da forma que tem que ser e que ela cumpra tudo que for determinado para ela. Camila sobreviveu ao atropelamento. Ela não conseguiu depor na presença da mulher que tentou matá-la e tirou a vida da companheira dela. O sofrimento e o trauma são imensos. Nada vai trazer a Bárbara de volta. Nada vai fazer com que essa dor e esse vazio sejam preenchidos. Mas a Justiça sendo feita vai amenizar um pouco a nossa dor. Porque ela destruiu famílias. Ela destruiu a minha família, roubou a alegria dos meus filhos. E ela precisa pagar por isso. Ela não pode sair impune. E o que eu peço hoje aqui é a Justiça. O jornalismo da Record TV Goiás vai acompanhar a reconstituição simulada dos fatos que a Justiça determinou para ser feita com urgência.